O Animal Digital, agora E o caso? É, meu irmão, pensa no caso Novo Búfalo Vamos nessa! Somos os olhos! Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo Aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Fala da mão! Que o amor se fez Que o amor se fez Uma atrás da outra, vai! Vai mochando! Um nos olhos, pra galera vai gostindo assim, ó! Quero viver a vida como eu sempre quis Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar que o mundo entende quando eu te amei Mas você não deu valor, você não entendeu Você não me amou, você nem percebeu Eu me jogava aos teus pés E as duras não serviam amor Que eu delirava de prazer Diz! Que das vezes que você me amou É nossa sequência no Sete Bacana Eu estava registrado aqui no Barracão do Mercido Amado Macedo! Que eu delirava de prazer Que das vezes que você me amou Mas agora o pênis sente meu amor atalho Depois meu coração não sente mais saudade Mas agora o pênis sente meu amor atalho Depois meu coração não sente mais saudade Você não deu valor no amor Eu queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim Não deu valor Bora, Bianca, como é que é? Não vai chorar Um abraço! Não vale a pena Será que vale a pena? É você É! Mas vou encontrar E passando a visão né Bruno Próximo domingo Festão da vitória Passando por um batidão Lua consagrada também na área Aqui no Barracão do Mercido O Vá Saber Pega meu irmão Infelizmente levaram a mulher do Messina Lembro que você me falava Esse loro E eu acreditei em você E ainda acreditou? Acreditei Me possui em nó aqui Vamos lá no aqui Sinceramente meu coração Não estava esperando Que um dia você Que um dia você Me dissesse adeus Maicon Você brincou com os meus sentimentos Justo eu E passando o Banilson Digital Aqui do lado Salaman e Brabanilson Luciano Mix O meu bom Você me perdeu Deu valor Não deu valor em mim No meu amor A daí o Tumig em gravações Não vai chorar Não vale a pena Ter você Vamos lá Mas vou me encontrar Sim você vai encontrar Alguém que vai me amar E aí você Você vai saber Perdeu 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 Um grande Amor Novo Búfalo Novo Búfalo A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo Eu sei Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei Eu juro Nunca mais vou Búfalo Empaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo Vai metendo um marcante na tua cabeça Pra você viajar Pra você gostar Vai Que nunca mais vou conseguir te esquecer Quero te abraçar Mas você não quer E aí? Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci E ela? Me traiu Com aquela do glamour Mas sempre eu vou lutar Pra te reconquistar E eu sou uma fase minha filha Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai E nós olhares E vai acelerar Segura Tente te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Baine do cowboy E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci E ela te traiu, né? Me traiu É verdade É o meu jeito de amar É verdade Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela acha só uma fase É uma fase vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim E me roubar E o bolso do Nenê já na área também Alô, Nenê! Valeu! No batidão Para que é marcante, vai! Búfalo! Viva Marcello Lendo É o Chibixi! Puxou, 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 puxou E eu te direi Com a força do meu coração Você ainda está em mim Por isso eu canto essa canção Para você! Só pra dizer te amo É um convite pra votar Com loucuras e sedução Eu não quero te entregar É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos deixar Um abraço dos DJs Da Loura Bruta Com certeza aqui do lado O senhor Amânia Falei, Lourão! O brilho do teu olhar E você! Você nasceu pra mim Nada vai nos separar Júnior e Neto E Nelsinho Rodrigues Juntos Finalmente E vai dançando Vai dançando Vai dançando E vai Nunca que a dor gira Tudo nunca que a dor gira E gira Vamos, 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 vamos Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena Você se calar Ninguém Fere sem se ferir Vamos lá, Gabói! Meu bem Só quero te ver feliz Tem que ser na manha, vai! Sorte a emoção Me deixe se levar Não vale a pena Você se calar E junto desse som Vamos viajar Começa a viajar Porque a aérea Pra Belém do Pará Vai! Ninguém Fere sem se ferir E dia 12, vigente Dia 12 Megapunch Amorim Dia 12 Tudo confirmado Tudo fechado Com certeza Vamos, então, já na semana Lá em divulgação Pra galera E dia 13 Bairro Bosque Bada Família Moraes O nosso animal O bom falou Digital Vai tocar Vai tocar Vai tocar E aí? Se você quer, então vai ir, porque atrás não vou, não, não vou Juro não te quero mais, porque me magoou, machucou Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer Como foi nascente me entregando loucamente, como foi a sua mulher Vai curtindo, vai! Se você quer, então vai ir, porque atrás não vou, não vou Juro não te quero mais, porque me magoou Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer Hoje gravando em duas plataformas, pra ver se te plesta uma, né filho? Não é doido? Eu não é! São só de já já, a gente vai botando aquela pressão pra todo mundo Pra curtir de verdade, tá bom? 3 ao 7 aqui de Marquês Vai curtindo tudo, bora! O Búfalo digital Vem, vem! Vem pra mim, quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez me apaixonar Ouvindo o som do Muzestar É o sucesso em todo o Pará DJ Irã E DJ Wilson Tocando todas pra gente se amar Como é que é? Como é que é? Quando eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco pra te amar Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Eu! Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonei Me apaixonei E no primeiro, gente, é tudo certo, confirmado Vem pra mim, quero sentir Lá no Baneiro, Veracruz Lá no Pirucaba O guerreiro Sonic De Abaité, meu irmão E novembro A estrela do Pará O pai Foi tudo um sonho E eu? Eu vivi Vou te amar Mas nunca esquecer Que o amor é lindo Tá quente mesmo? Raio de luz Volte DJ Roda E o Tomix Gravações O produtor oficial do DJ E aí? Eu me sinto livre Vai curtido, vai E vivo na... É Marquinhos de Braibra Tudo mais um pouco Focha aqui Marquinhos de Braibra O nosso Bufalo Bufalo Digital E aí? Eu não quero nem lembrar A dor é maior Você me iludir Olha, Nilson Digital Do lado, meu irmão Para Bruno O seu mix também na área Um abraço É marcante, né? É marcante, né? E toma, toma no caquiadão Agora você vem de novo Com esse papo de querer me controlar Novo Bufalo Muito mais desse jeito Não dá Não vou negar Sou louca por ti E o meu amor Vai sofrer assim Eu vou sair Pra me distrair Outro som assim Que é melhor pra mim Uma cortina Não vou negar Sou louca por ti E o meu amor Vai sofrer assim Eu não é Volta pra mim DJ Best Brasil Eu não é DJ Valmeco Vai me distrair Um dos melhores O Bufalo Digital E baseando Me ajudando No caquiado Alô É nosso olhar Se eu puxei esse aqui Te esperei por tanto tempo Te quero Vai descobrir o som Nova dimensão O som da curtidão No batidão, pai DJ Gil E DJ Luiz Para mim, amigas Como é que é, meu irmão? Um abraço pra você, meu Todo batidão também Agora foi o moral E toma Búfalo Digital Novo Búfalo E agora O Búfalo A cada dia que passa Eu fico louco por ti Vem pra você no louro das grandes aqui do lado, Salomânia Um abraço pra você, meu garoto Valeu Vem Chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Eu fico louco também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem Chega mais perto, meu bem Vamos Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim 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 Bora Peste A de caçada E vai Que solta sucesso é esse? Um caqueado no jingado Tem posto de Robson Morelos na área O homem da vibe das marquinhas aqui também Um abraço para você, meu garoto E aí, ó O homem da vibe das marquinhas aqui também E aí, ó O homem da vibe das marquinhas aqui também O Búfalo Quem nunca morrou Nunca morrou Nunca morrou Ninguém não Você ouviu Você já viu Que é fantástico O Búfalo Digital Pá 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 Agitando a multidão Eu vou curtindo a mixagem Que vem do altar Muito som Muita luz Toda tribo agitava Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Eu sofria Quase morria E você não me atendia Vuma tocando Bora, vai Tupinambas Eu te encontrei O amor É assim É assim Não tem explicação E toda tribo fazendo ter Isso Mas só com você Eu me trago Pra misturar tudo Pra ficar bonito hoje Sem razão Arrugando bem acima O nosso Búfalo Vambora sim Vambora sim Vambora sim Vambora Vambora Búfalo Digital Vambora 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 A Marquinha E aí, moçada, o neném E a primeira é a sua Homem da carreta negra bruta Tá aqui na área O Brasil, irmão Valeu Um vai curtindo, um vai curtindo Bora, vai, vai É guri, pode acreditar que ele é poderoso O poderoso Rubi É guri, a arte e o Júnior considerado O Júnior Moreno e o mestre Gilmar E aí, moçada Você vai voar Faz a ver Eu tô falando do poderoso Rubi É um show de som que contagia O Nilson Digital na área Bora, vai, Nilson, um abraço, meu irmão O Marcelo Mix do lado também, dono Aqui do lado direito Ao lado direito O mestre Miguel Bora, Miguel Como é que é? O Búfalo Digital Eu paro de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Não é imaginação É pura curtição Mega príncipe negro É, Nilson, é, Nilson Tocando com emoção Palpitando as partidas Olha a batida aí, vai E eu faço pé de príncipe negro Sou da galera da Nike Sou da galera da Nike E da galera do coração O animal do som São batida No pão de adesão Luz na parelhagem Luz na pedra Luz na pedra Búfalo Digital Segura! Lubi na pedra o som Mas a pedra vem pra cá Lubi na pedra o som Mas a pedra vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance Não preciso de voz Todo não veio com nada É, amiguel Todo não veio com nada Eu vi que tava certo, eu vou vedar Em suas saídinhas, quando entende o mar Eu vou ser toda safadinha, se fingindo de mocinha Com o dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer Eu quero namorar com você Eu sonho num momento e esse dia vai chegar E meu amor por ti vou declarar Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer Eu quero namorar com você Eu sonho num momento e esse dia vai chegar E meu amor por ti vou declarar Nunca quemado, não chegado E acha tudo aí, mãe! O animal O animal Sorri no segundo, vou esperando Eu picava, super nave Vai me encantando Eu piro as estrelas Pro tempo passar Te olho imaginando Poder te tocar Sorri no segundo, vou esperando Eu picava, super nave Vai me encantando Eu piro as estrelas Pro tempo passar Te olho imaginando Poder te tocar Agora é o Bufalo Que sol da xuxa é esse? Que sol da xuxa é esse? Tô carente, tô carente, tô carente de amor Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar Tô carente, tô carente, tô carente de amor Tô querendo, tô querendo, tô querendo Um abraço apertado que você me conquistou Foi num beijo vencenado que nasceu nossa mão A paixão, o meu porte fez tudo meu coração Com uma ciência Barraquando, o Bersendo O nosso site de machucante pra galera, com certeza, meu irmão O site de Milene em Portugal é tão gira O Búfalo Digital É ele, é ele, é ele que vai tocar É ele, é ele, é ele que vai tocar É Disque Men Josi, é Disque Men Josi É Disque Men Josi que agora vai tocar Com as suas performances ele vai agitar Dá-lhe, 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 dá-lhe Disque Men Dá-lhe, 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 dá-lhe Disque Men Dá-lhe Disque Men E vamos endoidar Na tremida desguiada Roda aí, o tubo vai tocar Dá-lhe Disque Men E vamos endoidar Na tremida desguiada A bazucada vai rolar O que pensa que eu sou Se eu sou o que pensou Me dará, não insista, pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se eu sou o que pensou Me dará, não insista, pra viver o seu amor Acabou, acabou O B.O. dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô E o Miguel só nos avisar Verdade É o que resta, né, diga certo Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você E você, aí Pra me ensinar E aí, gente O Luciano Bix aqui do lado Só na manhã também, meu irmão Eu escrever Na rua Pra cá Todo mundo vê Eu tô na rua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Tudo bem Sinto que está você Para mochando, para mochando Me mostrando o neném Primeiríssimo aqui do lado Da Laura Bruta Um abraço, irmão E aí Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale amor Devemos arriscar Você já riscou Eu mesmo ainda me sinto Viver de um grande abismo Onde eu estou de um lado E você E eu estou do outro Vamos ter que correr Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem E por quê Nós dois já sabemos Não quero mais ninguém Você me perdeu E agora chora Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar é Tá com medo do amor E aí Deixa o vetro tocar Deixa o coração Depois se abrir Cabou, cabou O bobe e o dançou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Está faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola Muito tempo Não rola Muito tempo É o nosso animal Pra cima Pra cima Vai E pra parceiro O animal do som Alô meu búfalo